Olá pessoal, está começando o nosso empreender. Hoje nossa convidada, uma pessoa jovem, nova, que nós vamos conversar dos desafios de começar. A gente sempre fala aqui no empreender que é possível começar e você de casa vai ver uma pessoa recém-formada que está começando a vida e lutando. E vamos bater um papo com essas dificuldades que a gente encontra no mercado de trabalho, o primeiro emprego, a primeira profissão, no caso dessa pessoa. Nós estamos falando da Débora Baier, Débora que está aqui conosco. Débora, muito obrigado por estar aqui conosco no empreender e contar um pouco da sua experiência. Eu que agradeço pela oportunidade, obrigado. E a Débora, ela é formada em odontologia, só que ela não é de Linhares, né? Então Débora, para a gente começar, da onde? Então, eu sou do Pará, do interior do Pará, uma cidade chamada Bragança, uma cidade pequena, pouco parecida com Linhares, pouco menor. E sou de lá, sou natural de lá, sou Bragantina. Bragantina, fez faculdade aonde? Fiz faculdade em Belém. Em Belém. Isso. No Pará, tudo vai para Belém? Não. Não? Não. Porque o Pará é muito grande, né? É, muito grande. Assim, eu fui para Belém para estudar odonto, odontologia. Então, era lá. Na minha cidade, não tinha. Só que a oportunidade de outros cursos tem. Só odonto que não tinha lá. Então, eu tive que ir para Belém. E por que você queria só o que não tinha lá? Né? Jovenzinho, queria fugir de casa, de pai e mãe. Gosta de dificultar as coisas. Gosta de dificultar as coisas, né? Mas, geralmente, gosto de fugir de pai e mãe. Para ir morar sozinha. Morou sozinha? Então, eu já morava só em Bragança. Os meus pais moravam na roça. E aí, eu já fiz o meu ensino médio e morava só. Morei um tempo na casa de amigas, de parente. E um tempo eu fiquei só. Fiquei boa parte do tempo só, morando só. E seus pais, eles... Eles sempre dando apoio. Deram sempre apoio. Mas você falou que eles trabalhavam com roça. Não, eles moravam... Mora na roça? Não, é o interior. Lá a gente fala interior. Eles moravam lá. Meu pai, ele é pastor. E aí, ele foi chamado para lá. E eu tive que ficar em Bragança estudando. E depois, quando eu formei no ensino médio, eu fui para Belém. Para mim, assim, não foi muita dificuldade, porque eu já estava acostumada a morar só. E em Belém, também, eu fui morar só. E conta um pouquinho para a gente, porque nós estamos aqui, quem está em casa, muitas vezes, né? Nós estamos atingindo hoje todo o Espírito Santo. Isso é muito bom para a rede, sim. Como é o Pará? Porque a gente ouve Belém, a gente ouve Marabá, que tem aeroporto. Uma visão diferente. É uma visão diferente, né? A gente ouve Garantidos e... Como é que é? Os dois... As duas festas que tem lá, muito forte em Belém. É, o Ciro de Nazaré. Ciro de Nazaré, mas tem outra que é no Carnaval também, que eles comemoram. Tem? Não sei. Não sabe? Tem. É porque tem... É caprichoso, não é? É muito grande. Aí tem cada... Cada cidade tem a sua festa. Na minha cidade tinha o Carna Bragança. Carna Bragança. Isso. Aí tem essa do Boi, que eu não sei o nome, mas é bem distante. É já próximo de Santarém. Olha aí, ó. Tá vendo? É porque o Pará é muito grande, né? Muito, muito longe. Gente, deve caber aí... Vou chutar aqui uns 10, 15 Espírito Santo dentro do Pará. Nossa, até mais. Belém mesmo é muito grande. Eu fui ver uma... Eu fui ver um pouquinho, né? Pra gente fazer aqui a entrevista. E tem cidade que tem mais de mil quilômetros da capital. Então, não é isso? Sim. Então, você imagine você morar num estado onde o governador vai andar mil quilômetros pra conseguir ir na cidade onde ele governa. Então... É longe. E aí, lá é uma cidade... É quente, como falam. Muito quente. Muito quente. E chove todo dia de tarde, como falam. Tem um horário. Tem um horário. Tem um horário. A gente pode dizer, depois da chuva a gente se encontra. Belém. É Belém. Só em Belém. Lá tem um horário de meio-dia às três, tem a chuva. É nesse período. Todo dia tem que chover. Porque senão fica muito abafado. E aí, tem o açaí, que vocês conhecem. Tem o açaí. Nós conhecemos muito. O açaí, lá a gente tem um açaí nativo, que é bem diferente do que vocês conhecem. Comem muito com farinha. Com farinha e sem açúcar. Vou falar que tem gosto de terra. A gente aqui bota bastante lente condensado nele. Isso. Banana, frutas. E lá a gente não come dessa forma. É a tigela de açaí com peixe frito, camarão. Com o chá, que também come bastante. É bem diferente. Aí a gente pode dizer que quem quiser conhecer um pouquinho do Pará, eu tive a oportunidade de conhecer o Pará e ir lá no Vero Peso, que é o mercado, que é muito bonito, as docas. Sim. E o mercado de peixe do Pará, gente, é grande. Grande. É grande. Pode colocar. Nós estamos falando aqui de Linhares, mas vamos pegar uma Vila Rubim, Vitória, que o mercado do Pará deve dar umas 4, 5 Vila Rubim para mais, porque é grande. Muita diversidade de frutas, frutas, grãos. Frutas, você falou uma coisa muito gostosa. Pará tem muita fruta que a gente aqui nem sabe, né? Tem o cupuaçu, acho que vocês têm aqui, mas é de lá. Tem o bacuri. Nossa, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Não conheço. É azedo. É um pouco difícil de encontrar para cá, mas lá é bem comum. Tem, acho que o murusi, não sei se tem para cá. Não. Não tem. Uma fruta pequena, amarela, é bom também. Tem, agrada alguns, né? Outros não. E tem várias frutas. Tem o piqui, que é bem parecido com... É piquiá o nome, que ele é bem parecido com o piqui de... Do Nordeste. De Goiás. Do sertão, né? Isso. Do sertão. Mas é bem diferente. Do arado. Isso. Porque eles comem muito com arroz. Isso aí. E lá, comem com café. Mas, olha gente, passeamos um pouquinho pelo Pará, né? Aqui. Mas vamos falar da Débora, né, Débora? Foi para Belém, estudou, se formou. Sim. E aí você resolveu pegar uma asa dura e vir parar em Linhares. Como foi isso? Conta aí para a gente um pouquinho desse desafio. Então, o meu esposo, agora, né? Meu esposo, ele é linharense e aí ele morava no Pará com a família. E aí a mãe dele voltou para Linhares e me fez uma proposta de vir conhecer o Estado. Sempre falando que era bom na minha área. E aí eu vim conhecer. Ano passado eu vim conhecer a cidade. Gostei. E aí no mesmo dia que eu voltei para o Pará, eu decidi que eu vinha morar aqui. E o que que foi esse estalo? Então... Lógico, tirando a paixão do marido, né? Não, por ele ele ficava no Pará. Ele só veio porque eu vim. Mas, assim, não sei. É porque lá eu já ficava só. Então, em Belém, o mercado de dentista é muito saturado. Então, eu pensei assim, ah, eu vou para uma cidade menor, que eu nunca gostei de morar em capital. Eu vou para uma cidade melhor, pode ser que eu tenha oportunidades, né? Na minha área. E a família dele é daqui, não ia estar só. Mas você chegou a vir aqui? Eu vim, vim a passeio. E o que que brilhou os olhinhos quando viu Linhares? Então, a cidade é muito organizada, eu gostei bastante. As lagoas, né? As lagoas, né? É bonito. O que me chamou a atenção foi a questão da organização, muitas empresas. Que dá oportunidades, né? Tanto na minha área, quanto para o meu esposo. E aí, acho que foi isso. Foi mais o mercado mesmo que me chamou a atenção. É, isso a gente pergunta, né? Porque você que está em casa, a gente aqui é acostumado com Linhares, que nós somos daqui, né? Mas é muito bom a gente ter o olhar de uma pessoa de fora, que chegou na nossa cidade e consegue perceber, né? Essa organização. Linhares é muito bonita, é planejada, é plana. Não é tão quente como no Pará, mas é muito quente ainda. Eu vi na época do frio. É, você pegou. E esse ano você pegou um ano atípico, está pegando um pouquinho de frio, né? E aí, vim para mim, para uma cidade, aonde praticamente não tenho tanto intimidade, não conheço tantas pessoas. Como começar o trabalho? Nossa! Difícil. Eu, no início, confesso que fiquei com medo. Por isso que eu fiquei um tempo, né, enviando currículos para várias clínicas. Na verdade, eu enviei para quase todas. Todas as clínicas? Quase todas de Linhares. Agora, sim. Você chegou a trabalhar em outra coisa antes? Sim, trabalhei. O que você foi trabalhar? Eu fui trabalhar na minha área de atuação, como clínico geral. Sim, mas antes da sua área? Chegou a precisar de trabalhar? Não, não trabalhei em outra área. Fiquei ali, né, aguentando, aguentando as pontes. Mas aí até que chamaram para trabalhar na minha área. E aí eu tive a oportunidade em Soretama, fui para lá. Aí você foi morar em Soretama? Não. Ficou em Linhares e foi indo para Soretama? Todo dia eu ia para Soretama. E aí, depois de um tempo, eu decidi montar o consultório. Mas lá em Soretama você estava em uma clínica de uma pessoa? Isso, eu trabalhava em um consultório popular. Em consultório popular. Fiquei lá. É porque nós já entrevistamos aqui alguns odontólogos, né? Alguns dentistas. E nós temos dentista que está se destacando muito. Depois você pode aproveitar e rever. E você de casa também, se precisar, se gostar do empreender, vai lá, vai no YouTube. Vai olhar o nosso YouTube e rever as entrevistas. Nós temos lá um dentista hoje que está, o Bam Bam Bam, fazendo curso para os outros dentistas de harmonização facial, de botox, de toda essa estrutura que o dentista é permitido, né? Então, é uma outra área que muitas vezes a gente não tem tanta intimidade. Mas os dentistas aqui estão caindo muito para essa área, que é a área de estética, que é uma área que está dando muito dinheiro, dá muito retorno também. Mas, Débora, é assim, essa dificuldade que a gente está falando, quer dizer, cair numa clínica, muitas vezes a gente pode se acomodar, né? Estou ganhando meu dinheirinho, estou ganhando salário e tal. Mas, tem algum bichinho aí dentro que não deixa ficar parada também não, porque muito jovem já foi estudar, saiu de casa, morou sozinha. Então, é sinal que você também é muito guerreira. Então, é isso tudo. Mas, daí para abrir a clínica, eu vou pedir você para falar daqui a pouquinho, porque nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouquinho o Empreender está de volta. Estamos de volta com o Empreender. Hoje, entrevistando a Débora Baia. Débora, que é dentista, moradora do Pará, e veio parar aqui, né? Do estado do Pará, morava em Belém, e acabou vindo parando aqui em Linhares. Mas, nós estamos falando também do dentista, hoje, muito, e já tivemos aqui outras entrevistas com dentistas, porque nós estamos na homenagem da semana, né? Do odontólogo, né? Que agora não pode ser nem mais dentista, nem tira dentes, né? É odontólogo, né? Então, nós estamos comemorando essa semana e trazendo para vocês de casa um bate-papo gostoso de uma aventura, né? E como começar, como é o difícil começar, e a cara e a coragem, principalmente uma pessoa de fora que não tem tantos conhecidos em Linhares. Mas, por que você escolheu ser dentista? Conta aí, que essa história é interessante para a gente. Então, tudo começou através do meu pai, que a minha área era uma área bem diferente, era mais voltada para a biologia marinha. E aí, eu já estava dentro dessa área. Só que a minha mãe, ela começou um tratamento. Colocou aparelho e aí, todo mês, ela estava no consultório. E meu pai vendo aquilo, vendo a fila de paciente, aí ele falou, vamos colocar a Débora para estudar odonto, odontologia. Aí eu falei, não, pai, eu não combino com o odonto, não é minha cara. Não gosto, não gosto nem de ver sangue. Eu nem gostava de ver sangue. Hoje em dia, a minha maior paixão é fazer cirurgia. Olha só como é que muda. E como é que sentiu aí? Quer dizer, o pai deu aquela empurrada na escolha da profissão, né? E aí, assim, eu encarei. Depois eu fui olhar para o financeiro, que era o que ele estava tentando me alertar. Que realmente, na área que eu queria, era um pouco mais difícil. E aí eu falei, ah, vou obedecer. Vou entrar. Aí entrei no curso, depois me identifiquei na área e fiquei. Você apaixonou. Me apaixonei. Aí você é daquelas que já pode ver sangue. Sim. Só não é bom ver o nosso sangue, né? O dos outros a gente pode ver. E aí, Débora, estava trabalhando em Soretama, mas queria montar o seu próprio consultório. Sim, todo dentista, eu acredito, né? Que todo dentista quer ter seu consultório. E aí, montou? Montei o consultório. Em menos de quatro meses eu decidi montar o consultório. Batalhei, fui atrás. E consegui. Dia 27 do mês passado, setembro, eu inaugurei o consultório. Aqui em Linhares. Aqui em Linhares. Fala pra gente o endereço, o telefone. Pra quem está em casa, já ia anotando. Pega a canetinha, papel, anota aí. O endereço é Avenida Guerino Gilberte, 1217. Fica no bairro Conceição, bem próximo da TV Norte. Quase de esquina. Tem uma rotatória, fica de esquina. Precisou de uma dentista, vamos dar uma forcinha pra Débora, né? Vamos fazer ela ficar cada vez mais linharense. Bebeu essa aguinha aqui, não vai embora mais, né? E Débora, e esse desafio? E agora? Vou pro consultório, não toco o telefone. Um silêncio. Ninguém bate. Ninguém bate. Confesso que dá um pouco de desespero. Ainda mais por não ser conhecida, tão conhecida aqui na cidade, é muito desafiador. Mas assim, eu tento, tô tentando, né, fazer várias formas pra chamar paciente. Quais são essas formas? Primeiro é que eu coloquei um carro pra rodar no bairro mesmo, porque o meu foco é mais o bairro, ali os bairros próximos. E aí eu coloquei, tá anunciando, e entregando papel. Instagram, eu ainda não consigo movimentar muito, né? Que hoje em dia, as pessoas estão trabalhando muito com Instagram. Só que eu ainda não consigo, porque eu não tenho muitos seguidores daqui, né? Mas eu tô tentando, aos poucos, movimentando. Tá conseguindo colocar a cara no Instagram? Então, ainda não. Ah, eu senti aqui essa vergonhinha. Tá aqui na televisão já, mas você vê. A gente precisa. Gente, olha, você que tá começando, não tem jeito. Nós estamos na televisão, mas todo mundo tá indo pra palma da mão, e isso é um fato. Então, quer ter sucesso, quer brilhar. Não é só ir pro Instagram, porque não é só colocar um post que vai ter resultado. Nós precisamos interagir. É rede social. Isso é muito bom, vou preparar uma hora, vou pedir meu produtor pra gente preparar uma hora as ferramentas de marketing. Eu gosto muito de marketing pra gente conseguir esse trabalho. Tem que bater nas portas das empresas, tentar fazer um convênio. Sim. Né? Tá tentando. A gente tá pensando já nisso. É, então, fazendo. E também a propaganda boca a boca, que é o que tá dando agora um retorno melhor pra mim, né? É isso que tá movimentando o consultório. E você tá na clínica geral ou tem alguma especialidade? Eu atendo como clínico geral e faço harmonização. Aplicação de botox, preenche. Ah, você já tá fazendo. Olha só. Eu achando que tava dando uma dica. Nada. Mas a dica foi bom, né? Pras pessoas. Eu faço aplicação de toxina, botolínica, que é o botox, preenchimento, labial. É, vamos explicar pra quem ouve. Toxina. Ficou um nome estranho pra quem tá em casa. Faço aplicação de toxina. Toxina botolínica é o famoso botox, que ele paralisa as ruguinhas. Ruga da testa. Qualquer ruga ele paralisa. Eu acho que eu não preciso, né, gente? E aí, o botox foi o mais conhecido. O botox, ele ficou conhecido, mas é uma toxina botolínica. Aí tem várias marcas. Botox, Xiaomi, tem outras marcas. Então, você faz essa harmonização facial. Isso. Preenchimento. É, labial, facial, faço bioestimuladores, pile, pile químico, entre outros procedimentos. E na parte de clínico geral, faço basicamente tudo. Distração de dente normal, siso, limpeza, clareamento, restaurações. E tudo, faceta, tudo. E aí, tá conseguindo romper? Sim. Isso é muito importante, né? E como é que é essa confiança? Porque a gente hoje, é difícil você falar assim, eu vou no dentista. Qual? Que eu nunca vi. Geralmente, a gente precisa muito do que indica, né? Isso. Tem que confiar pra ir, né? Tem que confiar. Mas assim, eu dou essa oportunidade pro paciente me conhecer. E aí, a gente vai conversando, passando confiança pro paciente. E aí, depois ele decide se ele vai fechar. E a maioria fecha, entendeu? E gosta do resultado. E depois volta pra fazer outros procedimentos. Ah, sim. Isso é muito bom. Tá vendo aí, gente? Olha, é o começo, né? Aqui a gente traz no empreender sempre pessoas de muito sucesso. A gente traz pro empreender empresários conhecidos que contam a história dele como começou. E hoje, em homenagem ao dia do dentista, nós estamos aqui homenageando, né? De certa forma, a Débora, pra mostrar como ela tá começando e os desafios, né, Débora? Eu acho que esse é o X da questão. Não é fácil pra ninguém, né? Não é fácil. E Débora, apesar de você ser novinha, nesses desafios que você já passou, o que que você falaria pra aquela pessoa que tá estudando, que tá enfrentando a faculdade, que tem que começar, que conselho você daria pra essas pessoas? Aí eu vou pedir pra você olhar pro nosso câmera ali, ó. Meu xará, Marcelo, tá comandando a câmera. Olha ali naquela câmera e fala pra quem tá em casa. Qual conselho a Débora deixaria pra gente? Então, se você se identifica com a profissão, quanto odonto ou outras profissões, vá em frente, persista, mas saiba que o caminho não é fácil, mas no final sempre vem a recompensa. E é maravilhoso. É maravilhoso, né? Débora, muito, muito obrigado. Nosso programa é curtinho, é esse bate-papo gostoso. A casa está aberta, né? Eu vou indicar, depois você vai lá no meu Instagram, bota uns posts, faz, divulga, que eu vou te ajudar a divulgar também pra gente ter. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O Empreender fica por aqui e acompanhe toda a nossa programação local, nesse canal que não é mais local, né? Eu falo local porque eu era viciado, né? Nesse canal que agora pega em todo o Espírito Santo. Um abraço e até o próximo Empreender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho